You got no love, without no love, you got no regret, without no regret, you got no It started when we were younger, swear to God that I loved her, sorry that your mom found out, guess that we just really had the thunder Ai Elisa, que bom que a gente veio tomar um café porque, nossa, essa conversa tá muito boa É, mas eu não tenho mais nada pra te contar, foi só isso que rolou A única coisa que o Guelme disse é que ele já conhecia essa mulher Boa noite Oi Damião, o que tá fazendo por aqui? Eu vim tomar um café, mas ainda bem que eu te encontrei, Paloma Eu acabei de saber que outro dia você foi me procurar na processadora O que foi que houve? Ah, nada, não houve nada em particular Não acho que você tenha ido me ver pra nada em particular Damião, eu fui te procurar porque queria dizer Ela queria saber como a sua mãe vai estar Só que quando a Paloma foi me ver, o acidente da Florencia tinha acabado de acontecer É normal, por aqui as notícias voam, é sempre assim, não é verdade? Isso, é Se realmente foi por isso, eu imagino que a Elisa já tenha contado como estão as coisas Pois é, já me contou Mas olha, senta pra tomar um café aqui com a gente Anda Não, 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 tô bem, obrigado Paloma Elisa Tchau Por que não me deixou falar? Eu fui falar com o Damião pra abrir os olhos dele e convencê-lo a deixar a noiva Ei, Paloma, pelo que eu tô vendo, você não entende a situação da Florencia Ai, Elisa, o doutor Tovar me disse que não entende porque aquela mulher não consegue mais andar Porque segundo ele, nas radiografias saiu tudo perfeito E os testes de gravidez? Todos disseram que são muito exatos Que não dão resultados falsos, muito menos quando dão positivo Se num desses testes aparece que você tá grávida Você tá grávida, fica quieta, cala a boca, garota, cala a boca Ah, sei lá, talvez aquele teste estivesse com defeito Ai, Elisa Ou aquela cínica aproveitou que a namorada do Paulo chegou aqui procurando por ele porque estava grávida E esse teste de gravidez que você viu pode ter sido da tal da Kenny, ou não? Não, 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 não Só que eu mesma abri aquele teste, Paloma A única coisa que eu sei é que a Florencia queria que você mandasse o Damião pro espaço E olha, tá aí Conseguiu Boa noite, Almerinda Já se passaram tantos anos O que está fazendo na minha casa? Ah, eu vim te visitar Conversar um pouco com você Você e eu não temos nada pra conversar Tá enganada, Almerinda Você e eu temos muitas coisas em comum O Rogério Arango, por exemplo O homem com quem você se casou E com quem eu também tenho um filho Eu não acho que você possa falar com muito orgulho do seu filho bastardo Abandonou ele na porta da igreja poucos dias depois de nascer Então você sabe Que o Gael é o filho que eu tive com o Rogério Mas é claro Bastava olhar pra saber de onde ele tinha saído É uma pena que ele nunca soube desse filho Porque com certeza teria dado seu sobrenome Não se faça de vítima que eu te paguei muito bem pra você sair daqui com o seu bastardinho Ai, Almerinda Você sempre gostou tanto de fazer obras de caridade E na verdade você continua fazendo isso até hoje, né? Sabe que fiquei sabendo que você deu uma grama preta pra uma tal de Kenia pra que ela fosse embora daqui? É Quando você soube que o tio da sua adorada Nora tinha deixado ela grávida Espera, espera Como você sabe disso? Gosto de estar bem informada Você está muito enganada Se pensa que pode me tirar dinheiro Ai, por favor Se você pagou a tal Kenia pra ela se mandar daqui Pra mim, pelo menos O quê? Três? Quatro vezes mais você teria que me dar Nem um só centavo Não paga pelo meu silêncio Ou todo mundo vai ficar sabendo que o Gael também é um arango Oi, amor Eu fico muito feliz por você ter saído do seu quarto Peraí, quem te ajudou a andar? Você, Guido? Não, Damião Ai Ah, Florícia Mas por que você não me avisou? Queria te fazer uma surpresa Puxa Não sabe a alegria que me dá ver você bem Ainda sinto muitas dores nas pernas Tá, claro, claro Mas é claro que a Florícia tem que ir a um especialista Na verdade, já marquei uma consulta E o médico nos espera depois de amanhã bem cedo Então nós teremos que ir para a capital amanhã mesmo Eu sei, tudo bem, tudo bem, claro O que houve? Ai, nada, filho Eu deixo de cair Mas não se preocupe Você tá muito nervosa O que você tem? Ai A mesma coisa de sempre, filho A pressão Mas com certeza até amanhã eu vou estar melhor Você não precisa se preocupar Ah, eu espero E eu imagino que você já saiba que a Florícia já tá conseguindo andar Eu sei E eu fico muito feliz É, eu também O Guido acha que de qualquer maneira Temos que levá-la para a capital para ser examinada Eu concordo plenamente com seu sogro Você tá falando sério? Mas é claro E quanto mais cedo for, melhor Essas coisas não podem esperar, Damião Olha, sabe de uma coisa? Eu pensei Que você iria se opor Eu não sei Eu tinha a sensação de que Não queria que eu fosse embora do povoado Damião Neste momento A coisa mais importante é a saúde da sua noiva É sim, é verdade Ai, Florencia Eu estive pensando no que me disse Que era melhor ele estar longe Com você E não aqui A merceda, a Elisa Castanhon Entre outras coisas Que outras coisas? Isso não importa Eu vou avisar uma coisa, Florencia Quero que você e o Damião Voltem a morar aqui Depois que se casarem Até lá Espero que o problema esteja solucionado Não teria tanta certeza Embora estejamos casados A Elisa Castanhon Sempre vai ser um problema Entre nós dois Não se você começar a se comportar De forma inteligente Deu pedir desculpas ao senhor Deu pedir desculpa? Por quê? Porque eu não acreditei no diagnóstico que deu sobre a Florencia E agora eu tenho que reconhecer que o senhor tinha razão Ela já está conseguindo andar Não se preocupe A situação era muito difícil para você E eu entendo que estivesse desesperado Finalmente o temor de que ela não pudesse mais andar É coisa do passado É muito normal continuar com as dores Mas você vai ver que daqui a alguns dias Vai poder ter uma vida normal O senhor não acha que ela precisa ser examinada por um especialista? Se fosse assim eu seria o primeiro a recomendar isso Em caso de dúvida vai e confirme com outro médico Eu já dei os dados para o Merinda De um especialista muito confiável na cidade Não entendi, a minha mãe não me disse nada Bom, eu não sei por que não fez isso Inclusive pensei que ela já tinha ido vendo E tem mais Eu sugeri que levasse as radiografias da sua noiva E escutasse outra opinião Bom, doutor, até logo E muito obrigado por tudo Não tenho o que agradecer Tudo de bom e boa viagem Obrigado A gente não vai se ver por muito tempo Não é mesmo, Damião? É, eu acho que não, Paloma Mas isso é uma pena A Elisa vai sentir mais que qualquer um? Eu acho que não vai sentir tanto Se as coisas fossem assim Ela não teria me rejeitado Nem estaria tão distante comigo Bom, mas Tente entender Ela Ela pensou que a Florencia estava grávida E o mais lógico era se afastar de você Para ficar com a sua noiva, não é mesmo? Mas a Elisa sabe que isso não é verdade E no entanto deixou muito claro Que não tem interesse em ter nada comigo Não imagina como doeu Quando ela me disse que Que não tinha certeza Se estava apaixonada por mim Olha, não seja orgulhoso Acontece que esses testes são muito confiáveis, Damião As vezes sim Podem falhar se a pessoa não estiver esperando um filho Mas se aparecer em duas linhas O teste só confirma a gravidez E é melhor ir se acostumando Porque em nove meses Vai ter um bebê nos braços Um bebê nos braços, Damião Você tem certeza do que está dizendo? Absoluta Por que a sua noiva foi fazer um teste justamente na frente da Elisa? Você não acha que ela tinha tudo planejado? Mas para quê? Como foi isso? Pois é muito simples Uma amiga da Florencia chegou da cidade procurando seu tio Paulo Porque... Porque estava esperando o filho dele, não é isso? A Kenya Bom, eu não posso garantir nada, mas Talvez a Florencia tenha aproveitado a visita E o teste de gravidez que a Elisa viu Não era da sua noiva Mas da tal da Kenya, né? Como vai, Elisa? Vim me despedir porque daqui a pouco eu vou para a cidade Com o Damião Fico feliz Eu também gostei de ver você recuperada Disseram que estava muito mal Como está vendo, não O melhor remédio para mim tem sido O amor do Damião Também fiquei sabendo que não estava grávida Pois é Certamente o teste que eu fiz aqui na sua casa estava com um defeito Mas isso não importa Porque eu vou casar com o Damião como estava planejado Desejo que sejam felizes, Elisa Florencia Sabe de uma coisa? Eu agradeço por ter sofrido esse acidente Porque isso ajudou o Damião a perceber o amor Que ele sente Você não tem ideia de como ele está lindo, atencioso Não imagina como ele está carinhoso comigo Está Simplesmente desesperado para que a gente se case logo Que bom que tudo é assim, Florencia Acho que agora você pode perceber que não havia razão para você se preocupar com a sua relação Sim Agora eu entendo como ele te vê Ele te vê como uma mulher qualquer Qualquer amiga É claro Eu tenho certeza disso Bom Então eu já vou Porque eu tenho muitas coisas para fazer antes de ir embora De qualquer forma, obrigada por tudo, Elisa Caramba E aí, Gael Mas que surpresa Eu pensei que você estava indo para a cidade Pois é Eu vou daqui a algumas horas Ah, entra, entra aí Obrigado Deve estar fazendo as malas Em vez de estar aqui perdendo tempo É verdade, sim Mas lembra daquela menina que você ajudou naquele dia? Ah, é, é Kênia Exatamente Kênia Eu queria falar com ela Mas eu acho que nem o Paulo e nem a Florencia vão me dizer onde eu posso encontrá-la Será que ela deixou algum telefone, o endereço onde ela está aqui na cidade? Não, não deixou não, não mesmo Quer dizer, eu deixei meu telefone quando eu levei ela na estação de ônibus Eu não sei como localizá-la, não faço ideia Ela não ligou para você? Ligou, ligou sim Ela ligou, mas a ligação caiu Oi, Gael Aquela menina, sabe a que sofreu o acidente? Que você levou para o centro de saúde? Aham Ah, nem sei como é o nome dela Mas o carro está com o pneu furado Bem perto do desvio da estrada do povoado E ela pediu para avisar para você ir ajudá-la Damião? Não esperava ver você aqui A dona Ramona falou que você estava aqui e que precisava de ajuda O Damião estava comigo e decidiu vir junto Ai, sério, não sabem como agradeço por terem vindo aqui me ajudar Eu estou morrendo de vergonha, só que eu não faço a menor ideia de como trocar pneu Tudo bem, eu cuido disso Que bom que você está aqui, Kenya Porque eu preciso esclarecer urgentemente uma coisa com você Eu preciso saber se você ajudou a Florencia a usar um teste de gravidez seu E fazer todo mundo acreditar que ela estava grávida de mim Mas isso foi porque a Florencia me disse que uma mulherzinha nojenta estava atrás de você Que tinha má reputação no povoado E que ficava se insinuando para todo mundo Uma tal de... uma tal de Elisa Tanto a Elisa quanto o Damião são os melhores amigos desde que éramos pequenos Eu não vou permitir que fale mal dela Olha, me desculpa, Gael Mas eu não tinha por que duvidar da Florencia Ainda mais porque ela estava chorando, toda desesperada Ela estava muito mal Eu exijo que você me diga exatamente Como foi que você ajudou a inventar essa mentira Tá bem, eu vou contar Como você está, Flor? Bem Vem aqui comigo Ninguém seguiu você, não é? Alguém sabe que você está aqui? Ninguém, né? Não, ninguém, não se preocupe com isso Eu segui as instruções que você deu para mim, irmã Tá Escuta, obrigado por ter vindo Eu estava louco para me despedir de você Eu também não queria ir sem me despedir de você Mas se você está bem, por que vai embora, Flor? Eu tenho que ir, Henrique Tem que ser assim Mas você não se dá conta de como você é importante para mim? Henrique, eu nunca menti Eu disse desde o começo Eu amo o Damião Eu disse Eu já sei Eu já sei, mas isso não muda o que eu estou sentindo E também não pode acabar com a dor Porque você vai embora Eu adorei suas palavras Então Vou te dar uma coisa para você nunca Esquecer de mim Florentia Florentia Me desculpem por ter interrompido Acho que talvez seja melhor o Henrique ir com você para a capital para terminar a sua recuperação Damião, eu juro que eu posso explicar Não tem nada que explicar A Florentia nunca mentiu para você Não, não, Damião Eu não tenho nada para falar com você Nem com você, Florentia Não, Damião Nem com você Damião Damião, por favor Eu imploro, Damião Por favor, me dê a oportunidade de explicar Eu sei perfeitamente o que eu vi Eu não sou cego Por favor, está entendendo tudo errado Por favor, me dê a oportunidade de explicar Ah, é? Como é que foi? O Henrique estava me beijando à força Ah, pare com isso Por favor, para mim pareceu mais que as coisas foram exatamente ao contrário Não, por favor, por favor, eu imploro, acredite Ele disse que queria se despedir de mim Ele até me agradeceu Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer Fica calada, pode ser Ou pelo menos tenta ser um pouco mais inteligente Eu não acredito em absolutamente nada Como eu também não acredito que você não conseguia mexer as suas pernas Isso, isso sim era verdade Se supostamente ontem você dizia que não podia caminhar Por que agora não foi nem um pouco difícil você correr atrás de mim? Damião, eu juro, eu juro que... Não juro a coisa nenhuma E eu já vou avisando que eu acabei de conversar com a Kenya Eu já sei como você preparou tudo para que o teste de gravidez que fez na frente da Elisa Desse resultado positivo Damião, eu juro, eu juro que eu nunca inventaria uma coisa... Oi, que ideia é sua? Florencia, você não tem limites para enganar, não tem limites para mentir Você nunca mais vai ver a minha cara, Florencia Nossa relação acabou definitivamente Já que é assim, eu quero que vá hoje mesmo embora daqui Eu não quero te ver nunca mais na minha vida Então você é a Elisa Sou eu Desde que cheguei aqui eu ouvi tantas coisas sobre você Pois é, eu também escutei muitas coisas sobre você Por onde eu começo? Ah, que você foi namorada daquele canalha do Paulo Que acabou ficando grávida e com isso ajudou a Florencia a fazer todo mundo de bobo Por favor, me desculpe, Elisa Eu nunca imaginei as verdadeiras intenções da Florencia Eu não conhecia você e inocentemente acreditei em tudo que ela me disse Eu juro que se eu soubesse, eu nunca teria ajudado ela a fazer aquele teste e dar positivo Tudo bem Mas o mais importante é que o Damião já sabe tudo E você acha que ele vai terminar com a Florencia depois de tudo o que aconteceu? Seria o mais lógico Mas não sei se o Damião ama mesmo ela É melhor resolver logo isso Conhece o ditado, o amor perdoa tudo Chame o Braulio para ele expulsar essa mulher Senhora, o Braulio não está Ele teve que ficar na processadora até tarde Mas se quiser eu falo com seu filho É, chama ele É justamente com ele que quero falar Mas o Damião... Boa noite, Ingrid Você conhece essa mulher? Claro que conheço Ela trabalha na processadora Pode falar, como eu posso ajudar? Ai, Damião, eu preciso falar com você Um assunto muito importante É sobre o meu filho Que eu tive que abandonar há muitos anos Na igreja do povoado O Gael? Exatamente O Gael é meu filho E com certeza Você vai ficar mais surpreso ainda Quando eu disser que eu o pai dele Eu acho que seria muito melhor Nós duas conversarmos primeiro Desculpe, mas eu só quero falar Esse assunto com o seu filho Damião Eu vim te ver Porque soube que você vai pra capital E esse assunto é urgente É, olha Na verdade eu acabei de cancelar a minha viagem Mas isso é o de menos Nossa, ainda não acredito Que você é a mãe do Gael Podemos conversar a só E sim Mamãe Nos dá licença Senhora Acredite que tanto o meu filho Quanto eu Estamos dispostos A ajudá-la no que precisar E o Gael Ele sabe Quer dizer Ele sabe Que você é a mãe dele Sabe Sabe, mas não quer saber nada de mim Por isso Me atrevi a vir aqui na sua fazenda Pra implorar Pra pedir pra você me ajudar A me aproximar dele É que eu estou desesperada Eu imploro Me ajuda, Daniel E Me diz uma coisa E o pai do Gael É muito conhecido Muito querido Por todo mundo aqui no povoado Por isso Prefiro não dizer nada Eu jurei guardar isso Pra sempre E é melhor pra todo mundo Principalmente pro Gael Bom dia, garoto Ah, bom dia Eu fico feliz em saber Que finalmente vai ficar É, eu também Mas pode sentar, seu Lúcio Obrigado, filho Obrigado Sabe, eu fiquei preocupado Quando me ligou Pra dizer que queria me ver Bem cedo Sim Mas eu já adianto Que eu tenho pouco tempo, tá? Eu chamei o senhor aqui Para me colocar a par De todos os detalhes Pra que possamos fazer Um contrato entre a Elisa E a processadora do Zarango É, mas eu acho que isso Ela nunca vai aceitar Por que não? Assim ela não teria mais Que tratar nem com a minha mãe E muito menos com o Ramiro Pois é, mas Acho que nem assim Ela estaria disposta A ter algum negócio Com a processadora, Damião Inclusive eu falei com ela Sobre esse assunto outra vez E ela voltou a negar Deixa isso comigo, seu Lúcio Eu me encarrego De convencer a Elisa Bem, então está bem E seja o que Deus quiser Eu não vou esperar ninguém Me dar dinheiro Para começar a produzir Nessas terras Elisa Eu mesma vou plantar Com as minhas próprias mãos Calma, Elisa Eu consigo fazer isso Eu consigo fazer isso Eu consigo Eu consigo fazer isso Calma, Elisa Calma Você tem que fazer as coisas Com calma Tudo vai dar certo Você vai ver Pode acreditar E por isso estou aqui Para te apoiar E te ajudar No que precisar Fica calma Desculpe se eu interrompo vocês Damião Você por aqui Se eu estou aqui É porque eu fui procurar A Elisa em casa E a Dolores me disse Onde eu podia encontrá-la Para que você está Me procurando, Damião? Para te entregar Esse contrato Com a processadora Dos arambos Já está pronto Tudo que você tem que fazer É assiná-lo Eu agradeço Mas eu não quero Ter nada a ver Com a sua empresa Não me interessa Não seja orgulhosa, Elisa Seria um bom começo Para Para vocês dois Era só isso Eu não vou incomodar mais Oi, padrinho Oi, querida Pelo que vejo O Damião já falou com você Já Eu tenho que confessar Que eu colaborei Para fazer esse contrato Por isso Se você vai reclamar comigo Reclama de uma vez Não Não precisa Porque Não estou querendo aceitar Pois eu acho isso Uma besteira Não quero nada Que venha do Damião Arango Filha, por favor Ele está te propondo Só um negócio Nada mais Você tem que perceber isso E deixar de lado Os seus problemas pessoais Ou amorosos É que eu não consigo É tudo questão De você decidir Deixar esse orgulho de lado Você critica seu pai Por teimosia E aqui está agindo Igualzinho a ele Ah, depois nos vemos Garota boba Me deu um ataque De desespero E eu comecei a arrancar O mato com as mãos Ai, Elisa Mas como você acha Que vai conseguir Fazer isso sozinha? Ai, eu já sei Eu já sei que é maluquice minha Tanto sei que eu Comecei a chorar ali De pura raiva E de tanto chorar O Gael teve que me dar Um abraço Para me acalmar Mas olha só Nem comer assim, Paloma Já é suficiente Ter que aturar O ciúme do Damião Mas o que aconteceu? Por que disse isso? Porque foi exatamente Quando o Gael Estava me dando Um abraço Que o Damião chegou E aí ele pensou Que tinha alguma coisa Entre a gente E aí eu não expliquei nada Mas por que você não disse nada? Por que você não fez isso? Paloma, não fique emburrada não Porque foi exatamente O Damião Quem deu esperanças Para o Gael Dizendo para ele Não se dar por vencido comigo Mas agora eu sei Por que ele fez isso Por que ele não se interessa Mais por mim Por que eu não importo Não é como a Florencia Que apesar de inventar Que estava grávida E de que não podia caminhar Ele continua comprometido com ela Ai, Elisa Eu justamente ontem Queria te contar a fofoca Não sabe? Me conta Ai, você não sabe É que ontem Eu estava saindo do consultório Quando eu escutei Que o doutor Estava discutindo com a esposa E... Uhum E? O Damião já despachou a Florencia Porque encontrou ela Beijando o Henrique Tovaro Antes que eu me esqueça Ontem o Damião Veio te procurar É que... Ele soube sobre sua mãe E... Quer falar com você, filho Acabei de encontrá-lo Nas terras da Elisa E ele não falou nada É Se bem que... Ele nos viu abraçados Ai já sabe, né? Os dois abraçados? Mas por que? Que foi? Mas por que? Por que vocês estavam abraçados? Ué, por... Porque ela é minha amiga Não é? E a gente tem que demonstrar O afeto e o carinho De alguma maneira O senhor me ensinou isso E eu não acho Que eu tenho o direito De secretar Muito menos o Damião E nem ninguém Eu não estou certo Não, eu não me importo Eu não me importo Mas o Damião sim Se incomoda Porque meu sobrinho Está apaixonado pela Elisa Isso não é verdade, padre É verdade Claro que não Claro que não Senão ele não teria me dado A chance de tentar lutar por ela Ele de repente fez isso Porque pensava em desistir da Elisa Quando ele tinha decidido Sair da cidade Porque se você não sabe O meu sobrinho Damião Já mudou os planos dele É, eu já sei disso Ele mesmo me falou Mas ele falou que ficaria Porque tinha problemas com a Florença Não porque estivesse apaixonado pela Elisa Gael Por favor Quer Mesmo que machuque Eu repito pra você, filho O Damião Está apaixonado pela Elisa Não, ele não está Ele mesmo já me disse Isso não é verdade, padre E a Elisa? Corresponde Não, isso é muito menos No coração não é verdade Isso eu não vou aceitar E vai ver bem como eu posso conquistar a minha garota Eu vou conquistar Nem que eu tenha que passar por cima do próprio Damião O senhor vai ver Ela não é sua garota Você é um empregado fiel mesmo? Posso confiar em você? Patroa Eu acho que eu já demonstrei isso muitas vezes Me escuta bem Quero que a Ingrid Naval desapareça O que eu quero É que a obrigue a ir embora do povoado Dê um susto Ameace O que quiser Contanto que vá embora daqui Eu não a quero aqui E muito menos que continue na minha empresa Ficou claro pra você? Ficou, patroa Mais do que claro Por que essa agressividade, Gael? O que houve? Eu tô cansado de você me fazer de idiota O que pretendia eu dizer pra eu lutar pelo amor da Elisa? Que ela merecia um homem como eu e toda aquela besteira Eu disse isso de coração Ah, é? É Deixa de ser imbecil Porque você também está apaixonado por ela Estou Estou mesmo E então, hein? Então, por que não teve a coragem de me dizer isso de frente? Por que não me disse na cara Que você também está apaixonado pela Elisa? Eu achei muito desleal da sua parte, Damião Quando supostamente somos amigos Isso não tem nada a ver com amizade, Gael? E se eu não te disse antes? Foi porque não me perguntou E eu também não ia colocar isso num letreiro Pra avisar a todo mundo Não acho? Só que eu não sou todo mundo Na verdade, eu não sei por que insiste com tanta reclamação Quando evidentemente a Elisa já escolheu você Eu cresci todo esse tempo com a Elisa Eu a vi crescer Eu sei o que ela sente e como sente E eu não vou permitir Que você venha aqui com essa cara de menino bonito Tenta tirá-la de mim Bota isso na cabeça Espera, papai, espera O que está fazendo? Estou procurando o maldito contrato que você escondeu Não, eu não escondi Eu não tenho nada pra te esconder Para, papai Aqui está Me dá isso aqui Você não tem nenhum direito de se meter assim nas minhas coisas Eu já disse que sou eu que vou tomar uma decisão sobre esse contrato E não você Você não pode ter nenhum tipo de relação com o filho do homem que nos roubou a sua mãe E quantas vezes eu vou ter que dizer pra você que eu não tenho a menor culpa de tudo isso que aconteceu Eu não tenho que te dar as explicações Me dá esse contrato Me solta, papai Me solta Eu não vou te dar o contrato Me solta Deixa ela, seu Augusto Vai ter que bater em mim primeiro Mas eu vou avisando uma coisa, seu Augusto Eu sim vou me defender Eu não tenho ideia Damião Essa casa já está vazia faz um bom tempo Está há muitos anos desocupada E eu só venho do minhas voltinhas E chego a correspondência pra poder entregar E essa correspondência A senhora entrega ao Paulo Landucci? Está dizendo porque acabou de vê-lo saindo da casa? Aham, é por isso Claro que não, Damião Acontece que ele se ofereceu pra me dar uma carona até aqui Porque tinha que falar comigo sobre a Elisa E me pediu que fosse a sós E foi bom porque não sabe o trabalho que me dá andar de muletas E o que ele queria falar sobre a Elisa? É que ele disse que... Já sabe que ela tem andado por aí Dizendo que ele tentou abusar dela E que isso dói muito Porque ele a ama de verdade Está apaixonado e é sério Ah, mas eu não acho que só pra dizer isso Precisasse de tanta privacidade Olha só, meu táxi chegou e eu tenho... Olha, quer saber? Eu tô indo Como todas as outras vezes Foi um prazer te ver, tá? Com licença Pode me explicar que história é essa De que você tá apaixonado pela Elisa Castanhon E que vai insistir pra que ela te corresponda Desculpa Desculpa, eu não tô entendendo o que você tá falando O que que é? Não dá uma de sonso Eu tô sabendo que você falou com a tia da Elisa Pra pedir que ela te ajudasse a conquistar a sobrinha E eu já sei que se viram pra falar disso Numa casa que fica fora do povoado, perto do lago Eu não acredito Agora você está me espionando Você pode pensar o que quiser Mas é a última vez que eu te aviso Que se voltar a se aproximar da Elisa Ou se pensarem, se atrever a tocar nela Vai ter que se ver de novo comigo, entendeu? Alô? Quem fala? Carmen Bovira O que foi, Almirindo? Seu filhinho tá saindo de controle? Tá falando de quê? O Damião acaba de oferecer à Elisa Um contrato com a processadora Arango Mas isso não pode ser Eu achei que você fosse adorar, sabe? Então, como você vê O seu filhinho está muito preocupado em ajudar a Elisa Qualquer pretexto vale para se aproximar dela, né? Eu preciso que fale com a Elisa Que a convença a não trabalhar nas terras que herdou da mãe dela E para não aceitar o contrato que o Damião Arango está oferecendo Já está na hora de acabar com essas bobagens Olha, Augusto Eu não acho que sejam bobagens E vou logo te dizendo Que eu não vou deixar de apoiar a sua filha Nem vou tentar convencê-la de nada Augusto, por favor Deixa ela tentar fazer aquilo que ela está querendo fazer E se as coisas não derem certo Então é outra história Mas será que não percebe a gravidade da situação? Eu não posso permitir que A Elisa e o Damião se apaixonem Eles não podem ter esse tipo de relação Tenho certeza de que A Elisa não é minha filha Ela não tem o meu sangue Ela é filha da Estefânia e do Rogério Arango Até amanhã, Elisa Oi, Damião Boa noite Tá fazendo o que aqui? Eu vim falar com você Mas Eu gostaria que fosse a sócia Eu acho que a nossa conversa não interessa ao Gael Tudo o que tiver a ver com a Elisa me interessa Eu garanto que isso não Acontece, Damião, que eu não vou sair Escuta, Gael Para, para, para Por que vocês têm que ficar a vida toda discutindo, hein? Você sabe muito bem por quê Sabe que tanto o Gael quanto eu estamos apaixonados por você Mas essa situação deve ser definida imediatamente Então você tem que tomar uma decisão agora mesmo Tem que decidir de uma vez por todas Qual dos dois você é o nosso Tem que tomar uma decisão Tem que escolher com quem vai ficar Com ele ou comigo Tá vendo? Nós dois queremos ouvir sua resposta Peraí, peraí, peraí Quem vocês dois acham que são para me pressionarem dessa maneira, hein? É pelo bem de todos nós Você tem que tomar uma decisão Está bem Eu vou tomar a decisão Quero que vocês dois vão para o inferno Peraí, Elisa Desculpa Desculpa Mas o que você tem na cabeça, hein? Estava pensando o quê? Pensou que com essa estratégia Ela ia ficar com você Pois até que isso aconteça, Damião Eu te juro que eu vou brigar por ela Como eu já te avisei Eu vou te avisar a mesma coisa, Gael Porque é óbvio que entre a Elisa e você não há absolutamente nada Damião É verdade que ofereceu para a Elisa Castanhon um contrato com a gente? Sim, é verdade Você está muito enganado Se pensa que eu vou permitir isso Não esqueça que quem está no comando da processadora sou eu Portanto, eu posso tomar as decisões que considerar mais convenientes Você pode decidir o que quiser Mas o que não pode fazer É ajudar a filha da mulher que roubou seu pai da gente Já chega Eu estou cansado de ouvir você dizer o mesmo discurso a vida inteira Você já usou tanto isso que está mais do que desgastado A verdade não se desgasta nunca Olha aqui O que aconteceu no passado Não tem nada a ver com os negócios que eu estou fazendo agora com a Elisa Olha, não fica tentando me enganar O que você quer é ficar perto dela É verdade Eu quero ficar perto dela E eu também quero ajudar Porque eu sei que a família está em má situação financeira Isso não é problema seu Eu não sou mais criança, mamãe Não pode me manipular do jeito que quer E nem me mandar para longe daqui como castigo Por não fazer todas as suas vontades Fiz isso pelo seu bem Você devia ter percebido que eu era um menino que Que tinha acabado de perder o pai E eu precisava estar com você Com a minha mãe E não em outro país A minha tia disse que quer falar comigo Pode me dizerem que posso ajudar, senhora? Eu quero que me explique Por que forçou o Damião a fazer um contrato com você Na processadora Arango? Não, eu não forcei nada Ele que me propôs isso Pois francamente, eu duvido que seu pai vai gostar da ideia Se isso que você está fazendo é uma ameaça Não se preocupe Porque o meu pai já está sabendo E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para ele Eu sou a única quem vai decidir se assino ou não assino esse contrato Se assinar Eu vou acabar não só com suas plantações Mas com todas as suas terras Alô? Oi, Kenny Que estranha essa sua ligação Preciso falar com você sobre uma coisa muito importante Poderia vir até a minha casa? Na sua casa? E desde quando você tem uma casa aqui? Acabei de alugar uma Por favor, venha me ver Eu garanto que tem uma solução para todos os seus problemas Pode entrar, Elisa Bem-vinda Então, esta é a minha casa Eu não estou acreditando que você alugou uma casa Eu gosto muito desse lugar E acho que vou ficar uma boa temporada aqui Olha só, você pode me explicar Por que disse no telefone que tem a solução para os meus problemas? Soube pelo seu pai que você e o Gael não conseguiram o empréstimo que pediram Além disso, ele estava muito chateado por um contrato que o Damião Arango ofereceu Eu não entendo esse seu interesse por isso Eu vou ser muito franca com você Acabei de receber muito dinheiro e não quero deixar guardado no banco Eu quero investir Estou interessada em me associar com você e o Gael no negócio da estufa que vai construir nas suas terras Não, peraí, 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 peraí Você acabou de me conhecer e já quer se associar a mim para resolver os meus problemas? Estou propondo um negócio onde todos seremos beneficiados, Elisa Não, mas essa história eu não engordo Tem alguma coisa que você está me escondendo E pelo visto eu venho aqui perder o meu tempo Quem me interessa ajudar na verdade é o Gael O Gael? É E por que? Por que você se interessa tanto por ele? Porque eu também sou filha da Ingrid Navarro O Gael é meu meio irmão Mas eu não entendo por que você não disse desde o início quem você era Porque minha mãe tinha proibido Quando eu cheguei aqui ele não sabia quem era aquela mulher Mas agora que ele já sabe Olha, se eu contar para o Gael que eu também sou filha da Ingrid Navarro Ele não vai me perdoar nunca É que a vinda dessa mulher para o povoado me deixou muito confusa Só posso dizer que as intenções dessa mulher não são boas E tanto você como meu irmão fazem muito bem em não confiar nela Eu repito, eu estou interessada em me associar com vocês E na verdade nem você nem o Gael estão em condições de recusar a minha ajuda Vocês precisam de mim, Elisa Precisam de mim Se você não aceitou o dinheiro da Kenya É porque pretende assinar o contrato com o Zarango Para poder ficar com o Damião o tempo inteiro Você quer saber? Pensa o que você quiser, tá? Eu não me importo Mas você tem que me dizer a verdade Está apaixonada pelo Damião Eu estou sem Gael Eu sou apaixonada pelo Damião Mas isso não quer dizer que Que eu vou namorar com ele Mas isso seria uma besteira, Elisa Porque ele também te ama E você merece ser feliz mesmo que não seja comigo Eu não gostaria de ter te magoado Não se preocupe com isso Nem comigo Nem com ninguém Se eu era um obstáculo para Você ficar com ele Bom Não sou mais Não me veja como um problema Eu só vim dizer que você e a Elisa estão com o caminho livre Eu não vou mais impedir que fiquem juntos Por que isso agora? Ontem mesmo você me disse que ia lutar por ela Percebi que não adianta Porque ela ama você Como pode ter tanta certeza? Ela mesma me falou Mas só te peço uma coisa, Damião Faça ela muito feliz Porque ela merece Desculpe, Damião O vigia da entrada avisou que a Elisa Castanhão está aqui e quer te ver E ela já entrou? Já sim, está vindo pra cá Vou atrás dela Obrigado Oi Oi, Damião Eu vim aqui dizer que vou aceitar a oferta que você me fez Para poder levantar a estufa nas minhas terras Aqui está o contrato Eu já assinei Me desculpa se eu estiver incomodando Eu juro que não foi a minha intenção Mas será que você veio aqui só para me dizer isso? Tem certeza que é só isso? Não Eu também vim aqui por outra coisa Este amor não se muere Aunque tenha prohibido Que te ame Tan forte